O Brasil já se prepara para as eleições de 2022, porém o prazo para regularizar os títulos de eleitor, é mentiro mesmo, já está quase chegando no final. Para conversar sobre este assunto, converso agora com o Fabrício Napoleão, ele que é chefe da 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta, responsável pelo posto eleitoral aqui do nosso município, vai falar em relação desse prazo. Fabrício, bom dia para você, bem-vindo, esse prazo já está se encerrando, até quando o eleitor do nosso município, ou o novo eleitor, tem esse período para regularizar o seu título? O eleitor de Alto Garças, em Pedra Preta, tem até o dia 4 de maio para estar regularizando sua situação perante a justiça eleitoral, seja através do primeiro título ao listamento eleitoral, seja através da transferência, atualização de dados. Agora, Fabrício, a gente sabe que é necessária uma documentação para fazer essa regularização e também para emitir esse novo documento. Quais são esses documentos necessários? No princípio, é bom frisar que todo atendimento está sendo realizado via internet, naquilo que a gente chama título net. O eleitor pode acessar o portal do TRE-MT ou do TSE e, através desse portal, mediante os procedimentos e orientações lá prescritos, fazer o seu requerimento. Para tanto, o eleitor vai precisar de um documento original de identidade, que pode ser o RG, pode ser a CNH, e um documento que comprove o vínculo com o município, que é um comprovante de endereço. Muitas pessoas acabam perdendo o prazo. Nós tínhamos aí das eleições de 2020, eleição no meio do período pandêmico, atípico, que a gente viveu, e tem algumas consequências para aquelas pessoas que deixou de votar três eleições consecutivas, né, Fabrício? É bom a gente lembrar disso. É, o eleitor que ficou três eleições consecutivas sem votar ou justificar, ele teve o seu título cancelado, tá? E quando ele tem o título cancelado, isso traz consequências na esfera civil do eleitor. Por exemplo, ele não pode tirar o passaporte, ele não pode se inscrever em concurso público, ele não pode se matricular em faculdade, né, por quê? Porque ele não tem a quitação eleitoral e ele pode ter até mesmo o CPF suspenso. O cartório eleitoral TRE da cidade de Mato Grosso não está realizando atendimento presencialmente. Isso é até uma queixa aqui, até na população do município de Alto Garças, e é importante a gente deixar claro como fazer, como proceder para ir atrás dessa regularização. e ir atrás desse novo título, até porque temos muitos jovens que a gente percebe que tem um interesse nesse início, né, na carreira eleitoral. Como que está funcionando esse processo? O título NET, ele não é um procedimento difícil, ele é um procedimento fácil, né? É que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em manusear a tecnologia que é a internet. Então, assim, acessando o site do TRE, as orientações são bem simples, tem vídeos instrutivos que facilitam o eleitor. E, mesmo diante de dúvidas, o cartório eleitoral, ele tem aí uma pessoa no posto eleitoral para atender os eleitores de Alto Garças e para tirar essas dúvidas. E o cartório eleitoral também está à disposição dos seus eleitores. frisamos que há uma tendência do TRE em voltar ao atendimento presencial, mas não tem nada definido ainda, né? E sobre os eleitores que vão fazer o primeiro título, né, é o que a gente quer estimular o eleitor que vai completar 16 anos até o dia da eleição. Todo jovem que completar 16 anos até o dia da eleição, ele poderá requerer o seu primeiro título eleitoral e no dia 2 de outubro já poder exercer o seu voto, exercer a sua cidadania. O eleitor, ele tem que ter a consciência de que quem decide o futuro do país, né, e as decisões do país passam pela mão do eleitor. porque quando ele escolhe quem vai representá-lo na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara dos Deputados em Brasília e no Senado Federal, são essas pessoas que vão estar decidindo por ele, né? Então, assim, o exercício do voto é um exercício de cidadania e das decisões políticas do país que passam pelas mãos do eleitor. E, só para a gente fechar, é só o eleitor aqui do nosso município procurar, então, os meios digitais do TRE do nosso Estado, para estar tirando todas as suas dúvidas. Pode procurar o site do TRE e, da mesma forma, pode estar procurando a Marta aí no município de Alto Garças, que está representando o cartório eleitoral através do posto eleitoral, né, ela está aí justamente para tirar todas as dúvidas dos eleitores. E aí, sim. Vamos lá.